Música E aí rapaziada, tá trazendo um vídeo pesado pra vocês aí Hoje eu vou tá fazendo a instalação do sensor de temperatura no Midianave Como meu carro não tinha a Midianave, eu fiz a instalação da Midianave Fiz a instalação do modo Eco, eu vou deixar a descrição dos dois embaixo no vídeo aí Vou deixar a descrição, eu fiz a instalação dos dois Agora eu vou tá fazendo a instalação do sensor de temperatura Eu também instalei retrovisor elétrico no meu carro, no caso o sensor de temperatura vai no retrovisor Aí eu instalei o retrovisor elétrico também, eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês Aí agora eu vou tá fazendo a instalação do sensor de temperatura Esse sistema de sensor de temperatura é um tópico em vários foros aí Que os pessoal tenta ativar e não consegue Eu vou tá mostrando pra vocês aí o passo a passo, fechou? Acompanha aí Primeira coisa que eu vou tá fazendo é tirar o forro de porta, certo? Tirar o forro de porta Pra poder mostrar pra vocês aqui Vou pegar outra chavinha aqui Vou pegar outra chavinha aqui Vou deixar a chave aqui Vou mostrar pra vocês o passo a passo Igual eu tava falando no vídeo da instalação Quando eu instalei o modo eco Esse carro já tem um sistema passado Praticamente o sistema todo já Pra ativação do modo eco Modo eco não Da temperatura O modo eco Trabalha junto com a temperatura do media nave Aquele que gera as informações Aí eu vou tá mostrando pra vocês Lembra que eu falei no vídeo anterior Que o chicote desse carro É o mesmo chicote do Logan Dynamic Do Dynamic É o mesmo carro É o mesmo chicote Aí eu vou tá mostrando pra vocês O passo a passo Certinho Não é a coisa tão difícil de se fazer Virei o forro de porta Aqui ó Quando eu instalei o retrovisor Tá aqui ó Os dois fios de sensor de temperatura Aqui ó Tá vendo Esses dois fios de sensor de temperatura Ele vem aqui ó Sensor de temperatura Fica aqui ó Embaixo do retrovisor Tá vendo ó Esse sensor aqui Só vende com o retrovisor elétrico É difícil achar Eu pesquisei Esse retrovisor Eu não achei Aí eu vou tá tirando O plug da porta aqui ó Tá desplugando aqui Pra vocês verem Tá desplugando Ó mais Uma mão só é ruim Aqui ó Despluguei Certo Despluguei Agora vou puxar Vou soltar o forro aqui ó Vou puxar o plug Pra dentro do carro Quando eu fiz a instalação Do retrovisor Eu joguei os fios do retrovisor Tudo certinho Aqui no plug Certo Aí eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Deixa eu plugar o fio aqui Os dois plug Aqui ó Pluguei Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Você tá vendo esse plug aqui Que ele tem um buraco aqui vazio Do lado do fio azul aqui Ele tem dois buracos vazios Tá vendo Esses dois buracos vazios aqui Agora eu vou vir do outro lado de cá Do lado do fio azul Você tá vendo aqui do lado do fio azul Tem esse fio aqui É um beige E esse fiozinho verde aqui Com a lista branca Esses dois fios aqui É o fio do sensor de temperatura O carro já tem um chicote Pro sensor de temperatura Entendeu Só que o chicote dele Esse fio aqui Esses dois fios Ele vai lá pra aquela BCU Que fica do outro lado do painel lá Certo Esses dois fios Ele já tá ligado na BCU do carro Esses dois fios Eu acho que o nome é BCU No módulo Esses dois fios já tá lá Eu vou pegar esses dois fios Do sensor de temperatura E vou conectar eles aqui Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Eu arrumei dois Como eu tenho vários pedaços de chicote Velho aqui Eu arrumei um terminal Arrumei um terminalzinho aqui Que é igual ao original Tá vendo Aí eu soldei o fio aqui Tá vendo O fio estranhado aqui Eu soldei o fio Eu vou colocar esses dois aqui Vou passar eles aqui E vou mostrar pra vocês Por onde eu vou passar ele Certo Eu pensei que tava filmando Mas não tava Aqui ó Eu peguei um pedaço de fita guia Tá vendo aqui ó Eu soltei o plug aqui Soltei a borracha ali da porta Tá vendo ali ó Pra mim poder ir mexendo ela Eu passei a fita guia Dentro do plug aqui Tá vendo ó Eu passei a fita guia aqui ó Tá vendo Agora eu vou pegar os fio Os fio E vou passar os fio agora Quando eu fui ver Eu pensei que a câmera tava filmando Mas não tava Agora eu vou passar o fio aqui ó Certo Vou passar os dois fios aqui ó Ó Os fios já saiu aqui ó Tá vendo Os fios já saiu aqui Deixa a fita guia aqui por enquanto Agora eu vou pegar aqui ó Eu vou conectar eles no plug aqui Deixa eu ver a posição deles certinho Eles não tem cor Mas eu vou Como eu passei os fios A mesma cor Eu vou tá colocando eles Esse plug aqui é o mesmo Que o original do carro Aí eu vou tá colocando eles aqui ó Olha lá Travei Agora eu vou pôr o outro É meio ruim de encaixar Porque ele tem a travinha ali dentro Olha lá Travou ó Agora eu vou puxar os dois fios aqui ó Vou puxar os dois fios aqui E eu vou soltar a fita guia aqui ó Não sei se tá pegando pra vocês verem aí Ó Eu vou mostrar pra vocês aí ó Tá mais certinho de conectar no retrovisor Certo? E vou dar uma conferidinha ali Pra ver se ele Encaixou bem encaixadinho Vou pegar ali pra ver se ele Travou certinho Travou certinho Certo? Agora eu vou vir aqui ó Achar o plug de volta aqui Ó Vou mostrar aqui pra vocês Olha lá Olha lá Como é que ficou o fio lá Tá vendo ó Os dois plugzinhos ó Certinho Agora eu vou encaixar ele aqui De volta E vou passar o plug de volta pra porta Certo? Aí eu vou pôr o plug de volta aqui ó Passar o fio de volta aqui Pro lado de fora da porta Vou deixar uma folguinha aqui Nesse plug Agora eu vou plugar ele lá Olha lá Pluguei Vou vir encaixar ele aqui na porta Vou vir encaixar essa borracha aqui de volta Que eu tinha tirado Olha lá Olha lá Aqui eu não vou pôr plug Porque eu tô sem Eu tô sem plug aqui Eu vou emendar ele direto Aí depois eu põe o plug Depois eu coloco um plugzinho aqui Terminalzinho Como eu tô sem Eu vou Vou fazer direto Vou fazer direto Aí depois eu coloco Um terminalzinho aqui Bonitinho Não sei se tá pegando aí pra vocês verem Aqui ó Olha lá Aqui Vou emendar direto Porque como eu tô sem terminal Eu vou Vou colocar assim por enquanto Depois eu coloco um terminalzinho bonitinho Vou colocar uma capinha aqui ó Emendinha Termo retrato Vou pegar outra aqui Aqui ó Certinho Agora aqui ó Vou prender tudo junto aqui Agora você tá vendo aqui ó Já tá finalizado Tá vendo ó Eu liguei o fio de sensor aqui ó Não tem posição sensor não Agora eu vou tá pôndo o forro da porta Agora eu vou pôr o forro de porta de volta Vou pôr o forro Vou pôr o forro de volta Vou pôr o parafusinho do lado de cá ó Vou pôr tudo aqui Vou vou pôr tudo aqui 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 Eu vou mostrar o passo total Pra fazer a instalação Desde a desmontagem da porta A montagem O vídeo vai ficar um pouco longo Pra vocês verem Ninguém mostra o trabalho O trampo que é pra desmontar uma porta Ninguém mostra Fala, ah, é rápido fazer um serviço desse Rápido é Você entendeu? Minha chavinha é essa que não tem Uma outra que eu tenho, ela tem Pra pescar o parafuso lá dentro Chapou Foi não, tá vendo? Pensei que tinha ainda Foi Vou colocar isso aqui Uma sanetinha Isso aí da temperatura Da instalação do midianave Da instalação do modo eco Foi um desafio que lançaram pra mim aí E eu falei que eu ia cumprir esse desafio Aí muita gente tá duvidando Que ia cumprir esse desafio Muita gente tá falando que eu não ia conseguir cumprir esse desafio Pronto, aí ó Finalizado Aqui ó Ela não vai funcionar ainda Tá vendo? Não vai funcionar Certo? Agora Eu vou amanhã Eu vou amanhã Eu vou amanhã lá na concessionária Como esse sistema Como ele é tudo pré-disposição Tem algumas coisas Que tem que habilitar no módulo do carro A função das temperaturas externas Tá no módulo do carro Agora amanhã eu vou lá na concessionária Tem um conhecido meu que trabalha lá Ele vai entrar com Vou entrar com o scanner Na tomada OBD2 Certo? E vou fazer a ativação Quando eu fazer a ativação Da temperatura Vocês vão ver Que ela vai aparecer Quanto na midianave Quanto no painel Certo? E outra coisa Lembrando vocês No logo O meu é o expression Ele tem um chicote Igual do dinamic Certo? O Sandero é a mesma coisa No autentic Não dá pra fazer isso Certo? Já estou falando pra vocês Aí vou estar mostrando pra vocês Lá na concessionária A ativação do sensor Certo? Fechou? Aí rapaziada Vou fazer a ativação Como eu já instalei o sensor na porta Já instalei o fio certinho Lá onde eu mostrei pra vocês Vou estar fazendo a ativação agora Com o aparelho Quer ver? Vamos ver Vou ativar com o aparelho Com o scanner A temperatura Olha lá Ativou Ok Olha lá Temperatura já marcando o midianave Tá vendo? Fechou? Vou estar finalizando o vídeo pra vocês Cheguei em casa agora Como eu já fiz a ativação Eu não mostrei lá pra vocês Certo? Tá aqui Vou mostrar pra vocês Olha lá Tá vendo? O midianave Marcando a temperatura Certo? Vou ligar ela aqui Vou colocar no modo eco Aqui pra vocês verem Tá vendo? Modo eco Funcionando certinho Olha lá Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Litros consumindo Olha lá Tá vendo? Olha lá 6km Porque eu tô andando dentro do barra Aqui é muita subida Olha lá Mesma coisa Certo? 70 Agora eu vou mostrar aqui pra vocês Agora eu vou mostrar aqui pra vocês Quer ver? Olha a temperatura que tá aqui Você tá vendo? Olha no painel do carro Ela tá marcando no painel do carro também A mesma temperatura que tá no midianave Tá marcando no painel do carro Igual falo Igual canso de falar Esse carro tem todos Pré-disposição Pra fazer todas as instalações Igual o do completo Igual o dinamica O dinamica é o completo Tem tudo Esse carro também tem todos Pré-disposição Só basta fazer o que? Igual o farol de milha Eu coloquei o sensor Do farol de milha Sensor não Coloquei o farol de milha Coloquei o chicote Qualquer a chave certa Ele ativou Fiz a mesma coisa Coloquei o sensor de estacionamento No chicote pré-disposição Ele ativou Você viu que no sensor de temperatura Na porta lá Ele tinha o chicote pré-disposição Eu instalei lá Fiz a ativação no módulo Igual quando eu gravei O vídeo da instalação No módulo eco O módulo eco Meu carro já tinha praticamente Os fios passados Só faltava um módulo Que ele ia ligar Na tomada OBD2 Só que eu vou estar mostrando Uma coisa pra vocês aqui A temperatura do painel Ela não é conjugada Com a mídia nave Aquele módulo eco Ele só pega Pega todas as informações Do carro E joga pro mídia nave Certo? Que tem um pino 13 Ele sai daqui Ele vai lá no modo eco Que vai na tomada OBD2 Do carro Só que quando ele pega Todas as informações Do carro Ele joga no modo eco Que vai pro mídia nave Vou mostrar pra vocês Uma coisa Você quer ver? Você pode ver que o modo eco Tá tudo funcionando Eu soltei o módulo aqui Pra mostrar pra vocês Quer ver? Opa Soltei o módulo aqui Eu soltei o módulo Vocês vão ver Eu vou desligar o módulo aqui Desliguei o módulo Certo? Você pode ver que a mídia nave Vai zerar Ela vai aguardar Zero tudo Tá vendo? Que ela zerou A hora Zero a hora não Zero a temperatura Zero tudo Tá vendo? Mas olha no painel do carro A temperatura Continua marcando Normal Porque Esse sistema É um sistema Do carro mesmo O carro já tem O sistema instalado Esse módulozinho aqui Que eu instalei Já tem carro Que já vem de fábrica Com ele Esse módulozinho aqui Que é o modo eco Ele só Só capta as informações Do carro E joga no mídia nave Eu vou plugar ele de novo Aqui ó Vou plugar ele de novo Vocês vão ver Que ele vai ativar Ele vai ativar Tudo de novo Quer ver? Tá vendo? Olha lá Quer ver? Eu pluguei ele lá Vai aguardar um pouco Ele vai me marcar Tudo de novo Você entendeu? Vou reiniciar ela Ligar ela de novo Tá vendo? Já voltou Tá vendo? Já voltou a marcar tudo Certinho E a temperatura Tá vendo? Só de eu desplugar ela Você viu que ela apagou Então o sistema do carro Ele já tem um sistema todo Galera Você viu? E uma coisa Que tá debatido nos fóruns Pra ativação Dessa modo eco E do modo da temperatura No YouTube No YouTube eu não achei vídeo Nenhum falando sobre isso Sobre como ativar o modo eco Como ativar a temperatura No caso O modo eco Tem vários tutoriais Que os caras ensinam A ativar o modo eco E a temperatura Ativar no MediaNave Que tem vários tutorial Tem um vídeo meu Da instalação no MediaNave Quando eu habilitei a câmera de ré Lá eu mostro como entrar no Micotest Só que varia de versão pra versão Igual eu falo Não tem vídeo nenhum Agora Eu vou postar esse vídeo Vamos ver quantos vídeos Vai surgir daqui pra frente Pessoa dizendo que conseguiu ativar E não vai falar da onde copiou Certo? Igual tá acontecendo muito no meu canal Pessoa vem Copia meus vídeos Posta no canal deles E aí a pessoa faz pergunta pra eles E não consegue responder Volta no meu canal pra responder Pra me perguntar pra mim Pra me responder Tá acontecendo isso direto Então eu gravei o vídeo O tutorial Passo a passo Pra vocês entenderem Entendeu? Como Quando eu posto muito vídeo Tem muito comentário Em todos os vídeos Certo? E eu acabo não conseguindo Responder todo mundo Certo? Aí eu tô dizendo pra vocês Que as vezes a pessoa fala Ah O cara deixou um comentário Não respondeu Que as vezes pra mim é corrido Como eu trabalho em firma É meio corrido Aí eu fiz isso aí Pra mostrar pra vocês Fechou? Galera Vamos estralar like Nesse vídeo aqui Conteúdo no canal É difícil Pra criar um conteúdo Pra postar Fechou? Valeu Aquele abraço Fica com Deus Galera É nóis Aquele abraço A CIDADE NO BRASIL